Par, par, pará, pará, par, pará, par, pará, 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 pará. Isabela Castilho e Sou Cubana. É... solteira. Cozinha. Coldplay. Uma novela. Ser apresentadora do Kids' Choice Awards em Los Angeles. Ele tem que ser muito doce. Muito doce e... Ser muito doce. É de insetos. Ter um espaço para os animais assim, bem demais, uma coisa assim, muito grande. O meu Twitter é arrobaizacastilho7, meu Snapchat é castobela, e o meu Instagram é deonlybela, nada egocêntrico.